Eu sou feliz por ser pantocrata, porque a comunidade pantocrata me ensina a encontrar Jesus todos os dias, no meu cotidiano. Eu sou feliz por ser pantocrata, por aprender a encarar e enfrentar as minhas dificuldades e crescer com elas. E também por poder conhecer tanta gente diferente de mim e poder me completar neles. Então, eu sou feliz por ser pantocrata, por inúmeros motivos. Eu acho que se fosse para ficar enumerando, fosse aqui para contar para todo mundo, eu ia ficar o dia inteiro contando, que não ia terminar ainda de contar. Mas tem dois motivos especiais por que eu sou feliz por ser pantocrata. Uma delas é porque é um lugar onde eu encontro Deus, encontro com os irmãos e percebo Deus na minha vida. É a forma com que Deus age e toca a minha vida de modo particular. Um outro momento também é porque a família pantocrata me ensina a ser família, me ensina a ser filha. Na comunidade eu me sinto muito família, me sinto muito à vontade de ser quem eu sou, de ser aquilo que Deus me chama a ser sem vergonha, sem medo, sem receios. Então, essa é a razão por ser feliz.